A novela vai me consumindo, porque a novela é muito importante pra isso A novela tem um papel fabuloso, porque ela cria um referencial falso Um modelo de vida light Aonde tudo tá bem, no final tudo dá certo, pode viver de qualquer jeito Mas por dentro das novelas vai se passando uma mensagem contra a nossa fé Eu não tenho medo de falar isso, vocês sabem muito bem disso Hoje a igreja católica tem um grande inimigo nos meios de comunicação Por quê? E vocês notaram que nos últimos anos os canais de televisão abertos do Brasil Estão aumentando o número de programas contra a fé? Programas inteirinhos, escritos e baseados num roteiro do encardido? Por exemplo, No Limite Programa de maior audiência do ano passado Esse ano caiu um pouco a audiência deles, segundo a Folha de São Paulo de anteontem, de domingo Olha que modelo de programa pra encerrar o domingo, o dia do Senhor Você sai do acampamento no domingo, você sai do encontro, de um cenáculo, de um retiro espiritual Você sai da missa, você vai pra sua casa assistir ao Fantástico, que é um bom jornalístico Já foi, foi melhor Aí você vai assistir um programa desse, que pelo menos, em tese, é um programa jornalístico Aí, quando não tem o sai de baixo O nome já diz bem claro pra onde tá indo A vossa meta é onde tá lá, sai de baixo Ele sai de baixo, é, sai de baixo O sentido de sai da minha frente Mas é aquilo também que sai de baixo Lá de baixo, lá do fundo Das profundezas do inferno Ele sai de lá É de lá que sai aquilo Vem de lá Aplausos Aplausos